Gente do céu, eu ganhei tanta embalagem de Pringles que vou ter que fazer uma maratona só de artesanatos com Pringles Vou tentar usar esses papéis aqui com flores Esse desenho arlequim E posso escolher mais alguma coisa, gente Só que eu vou bolando, a medida que eu vou fazendo, eu vou bolando, entendeu? Então, tomara que vocês gostem muito E aí E aí E aí E aí Vou rasgar ao redor da gravura do arlequim Talvez eu use um pedaço em um e um pedaço em outro Eu faço assim, ó Assim Não ficar muito retinho E aí E aí E aí E aí Eu gosto muito dessa cola aqui, ó gente A cola própria pra madeira E eu uso sempre essa embalagem descartável aqui E não jogo fora As embalagens eu guardo pra quando eu for fazendo os lírios Vamos colocar cola, colocar tinta Vamos colocar cola, colocar tinta E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gente, isso aqui é um papel de presente Eu vou cortar esse pedaço E colar aqui do lado Cortar assim, tem que passar a tinta Só tô gravando com a minha voz hoje Porque a minha rua está mais silenciosa Minha rua é muito barulhinha Impossível de Travar com voz A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Olha, gente, de onde eu tirei essa inspiração. Achei muito legal essa marca aqui, Mackenzie Childs. Olha só, as coisas são listradas, xadrez, uma coisa bem arrequinha. Olha. Olha só. Olha só. Achei muito legal. Então, a gente faz do nosso jeito, né? Ok? Olha só. Lindo. Tchau. 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 Tchau.